Tem coisa ali, mano. Tá, beleza. Agora tem dois caminhos. Vamos explorar tudo, gente. Eu não quero deixar nada pra trás. Será que tem alguma coisa importante que a gente acaba esquecendo? Tá, vamos explorar pra cá. Não tem nada demais. Uma pólvora não cabe. Tá, tá. Vamos fazer mais munição. Ah, vou fazer de fuzil, cara. Tá, foda. Tá, beleza. Liberou. Aqui vai ter alguma coisa? Beleza, tinha dois só. Bom, pra cá não tem mais nada. Né? Sempre confirmando o mapinha, né? Vai. Caralho. Foi? Foi. Tenho certeza que vai ter mais. Tá. É aqui que a gente precisa ir. Ah, tô tenso, cara. Tô tenso. Uh! Caralho, tomou. Que reflexo. Que reflexo, meu amigo. Que reflexo. Vamos lá. Cansei daqui. Isso. Tá. Ah, bilhete do prisioneiro. Mais um morto. Faz quanto tempo que me jogaram aqui? Os poucos. Os poucos restos de comida dados no começo acabaram e não nos dão mais nada. As dores da fome. As dores da fome e da sede são insuportáveis. Sem ter como matar a sede, a maioria recorreu à água escura. O primeiro transformado foi Hermínio. Ele tava tão fraco que não conseguia nem andar, mas de repente enlouqueceu. Ao fim de sua fúria, dois tinham morrido. Acho que não devemos beber aquele líquido sombrio. Vixe, mano. O querido Adelardo também morreu, mas lutou até o fim. Agora só me resta honrar os corpos e rezar. Nossa, mano. E rezar pra que suas almas encontrem paz. Ó, senhor, por que nos testa assim? Meu Deus, cara. Que pesado. Galera, tudo se fudendo aqui. Coroa elegante. É isso que a gente precisava. Gente, olha isso. Não, olha isso, mano. Tá mais cara sempre aqui. Ó. Nossa, ainda bem que eu não vendi isso. Tá, enfim. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E essa aqui. 100K. 100K. Tá ligado, né, família? Caralho, mano. Fica demais. Então, beleza, beleza. Pegamos na fucking coroa. É. Tava óbvio que ia ter alguma coisa, né? Tudo em frangalhos. Olha, os caras estavam tão perto de fugir. Daqui, tá ligado? Encontrar uma saída. Só que eles não tinham força, né? Isso é questão. Bom, vamos subir, né? Fazer o quê? Nossa, mano. Que porra foi essa, velho? Nada um tempo. Nada um tempo. Não estou gostando disso aqui. Tá. Cara, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Pra ver se não tem nenhum pedido. Tá. Não tem, não tem. Beleza. Vamos com calma. Caralho, mais? Combina. Bom, tem que agradecer, né? Que tá vindo essas coisas. A gente tá com coisa por bosta. Beleza. Vamos. Com calma. Olhando todos os lugares. Eu tô com a ligeira impressão que vai dar merda aqui. Tá. Berilho vermelho. Agora dá pra gente fazer um de cada, não dá? Isso aqui? Não. Não. Ah, que porra é essa? Vê. Tem alguma coisa lá no fundo. Beleza. Opa. Filho da puta. Olha onde essa porra tá. Tá. Pegamos. Menos mal. Ó. Tá. Espinélio. Deixa eu ver, cara. Não. Não dá mesmo. Queria fazer isso. Enfim. Vamos. Vamos ver. Cara, sinceramente. Eu acho que eu vou vender a balestra, mano. Eu tenho a coronha da TMP. Dois sprays. Que vida. Ah, cara. Sinceramente. Eu acho que eu vou meter o louco, mano. A gente não tá usando, tá ligado? Duas vindas. Duas vindas. Muito bem. Tá, vender. Como posso ajudar? Tá. A coroa, o besouro. Eu compro o... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou vender a stringway também. Né? A balestra, que eu não tô usando. Tá. Essa faca. Uma faca curta. Tá. Tem esses virotes que tá me incomodando a eras. Beleza. Minas aderentes. A gente não precisa, porque não vai ter balestra. Deixa eu ver. Eu tenho essas coisas aqui pra vender também, né? Calma aqui. Tá aí, né? Bom, já era. É isso. 200, cara. Meu Deus, mano. Tá, vamos reparar nossas coisas. Caralho, nossa faca tem upgrade. Tá, calma que eu quero comprar. Aqui, ó. Eu sei que a gente vai... Eu sei que a gente vai enfrentar aquele verdugo ainda. Só comprar. Quero destruir ele. Tem que gastar muita coisa. Ah, é, né? Bom. Eu vou comprar um desse, cara. Eu tô. Ah, vamos terminar. Durabilidade e poder. Falta pouquinho. Esse trabalho triste dizer, mas é o fim da linha pra esta arma. É bem potente. Estou bem impressionado, é? Vamos melhorar o poder. Poder, velocidade de recarga. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Tá. Esse trabalho é questão de despreza. Está ruim já. Não tem mais nada. Não cederá. Vai ser isso, então. Vai ser isso, meu amigo. Valde sempre. Valeu. Valeu. Bom. Vou colocar... Registrar o atalho... Não. Não, mentira, mentira, mentira. Vamos... Aqui. Perfeito. Só fazer a troquinha. Tá. Isso aqui tá carregado. Vou recarregar isso aqui também. Porra, essa área. De onde nós veio. Bom. Vamos seguir, né? Tá. Eu acho que eu peguei tudo, mano. Desse caminho. Beleza. Vamos seguir. E... Tá foda, mano. O resto. Tá. Dústias de NL2. Emergencial. Tá. Requerente. Isidro Uriarte... Isidro Uriarte Talavera. Tá. Data da instalação. 2 de novembro de 2002. A instalação das duchas de nitrogênio líquido solicitadas mês passado foi concluída. Atenção. Nitrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa. A exposição a ela pode causar cegueira, geladuras e até a morte. Maneja com cuidado. Tá. Beleza. A gente precisa tomar cuidado, então, com essas porra. Tá. Vamos seguir. Eu acho que não vai ter nada pra cá. Que isso? Ah. É as duchas. Tá. Bom que eu não apertei, mano. Tá ligado? De costume, sempre quando eu vejo S... Não. F. Eu já aperto. Beleza. O que que é isso? Crônicas da busca. 3. Tá. Maio. 9 anos após meu despertar. Ao abrir essa válvula, um líquido preto entrará nas minhas veias e circulará por todo meu corpo. Minha expectativa é que seja a experiência mais dolorida de toda a minha vida. Tá. Agora o julgamento com grande expectativa é uma honra sofrer com o parque sagrado do rei renascimento. A próxima vez que eu despertar terá como verdadeiro servo do mestre Ramon. Ah. Verdugo. Eu, Isidro Uriarte Talavera, faço esses votos. Eu ultrapassaria os limites dos homens e serei o verdadeiro servo de Deus. Encontrarei hereges e serei o seu carrasco. Seu verdugo. Meu amigo. Bom, então é contra ele que estamos lutando, né? E agora, qual que é ele? O preto ou o vermelho? Tem alguma coisa aqui, não tem? Eu tô cego, gente. Caralho, que porra é essa? Onde tá essa porra? Caralho! Juro que eu não vi. Tá, esmeralda. Deixa eu ver. Uh, sorte que a gente não vendeu isso, cara. Tá, vamos combinar? Fechou. Vamos deixar assim por enquanto. A gente não tá precisando tanto de grana no momento. Ah, deixa eu ver. Isso aqui é doideira. Muito, mano. Muita doideira. Faluco, mano. Olha o jeito que esse cara tá. O resto. Tá, aviso de fornecimento de energia. Aparelhos inoperantes. Para poupar eletricidade, desligaremos a energia de alguns equipamentos, incluindo o elevador. É possível reativá-lo ligando o disjuntor. É localizado nos fundos do laboratório. Será que você acabou de ler, né? Você acabou de ler, né? O animal. Tá, enfim. Ah, que porra é essa faca? Deixa eu recarregar a minha... O pito. Tá. E essa faca, né? Fazer o quê? É, gente, a gente vai apanhar bastante aqui pra frente. Isso eu tenho certeza. Vamos com calma. Sabia, cara. Sabia. É igualzinho no original. Bom, vamos pegar o mais rápido possível, cara. Que tá foda. Essa porra. Beleza. Isso. Ah, a gente precisa abrir isso. Tá. Vamos lá. Fica atento, cara. Essa porra vai voar, né? Pode brincar, Diego. O bicho não vai deixar nós em paz. Tá. Pode ir. Tá, cartucho. Não, filha da puta. Vamos dar isso aqui, vai. Tá. Só pra gente ter um espacinho maior. Beleza. Eu comprei a Rocket Launcher só pra esse verdugo, mano. Sem meme. Tá. Bom, vamos lá, né? Bom, vamos lá, né?